fala galera do youtube muito boa noite aqui fala renato jogando com mais um vídeo dragon age próprio 4 e pra mim de quinta através dragon age em que existe né só vai especificar tem a gente falou se está falando de valor e pessoal chega o primeiro não é isso existe o terceiro eu falo em que existe a fórmula hoje a 3 fica mais fácil é vamos continuar então eu vou fazer vou voltar aqui para poder pegar essa parte daqui eu sigo e faço essa e termino essa aqui E aí ainda bem que temos habilidade né e a gente abre porta e faz muito necessário a missa nele pra perceber a missa não andam A missão não iria andar. Então não é aqui, é um andar acima, tem que vir aqui na frente, vai virar, está dando lugar certo, então tá bom, a gente veio aqui abaixo do céu, pegamos o item, a coelheira foi bom. A gente abre logo, faz a limpa aqui no prédio. Estou vendo que meu baú vai ficar cheio, estou com uma sensação que ele vai ficar cheio. Acabou. Mesmo assim, não senti firmeza não. Vamos ver o baú e o limite. Viu, só tem mais oito. Vamos lá. O texto descreve uma camiseta, isso deve ser. O texto descreve uma camiseta. 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 do outro lado. eu peguei o maluco frito para não arrebentar com a caia de todo mundo aqui eu amarelos bota não é? isso está muito bem até isso não é tão ruim eu não estou com o trabalho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Eu entro ali. Peraí, gente. Peraí, gente. Vou fechar uma brecha. Agora é só para estragar, porque eu sou desses. Eu gosto de botar uma pilha. Gosto de arranjar uma conclusão. Vamos testar o sistema. Pronto. Só faltam quadros. Penal. Pronto. Agora só está faltando uma parte que a gente tem que fazer. Para fechar o pacote. Vou salvar aqui. O que é? 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 Não tem suficiente. A gente está me deixando alguma coisa. Para poder chegarmos aqui nessa pituita. Eu acredito que há algo que está faltando. Eu acredito que há algo que está faltando. O que é? Eu acredito que há algo que está faltando. Eu acho que é muito ruim. Pedra-chave coletada. Para ver ali são pedras-chave. Vamos coletar essas pedras chaves Olha quanta coisa aqui Ele está aqui O cara vai abrir a câmera selada Estava aqui Agora é só o baú São 4 itens Fechei com 2, só tenho mais de 2 agora no espaço Agora vamos abrir Vamos lá, pronto, para e para lá Comissões de B Agora a gente chave Agora vamos juntos Falei, coisa para caralho É isso que eles estavam atrás? Falei, pode ainda ser ligado com a mágica que usada aqui Ele descobriu o santuário interior Vamos ver Vamos ver Leia Diário sem saber Pegaram o cajado? Ele é bom? Esperava mais Esperava mais Eita Eita Liberou alguma coisa Liberou alguma coisa Estão vivos Estão vivos Estão vivos Estão vivos Elecht Est Foldos Estão vivos Estão vivos Estão indiense Eita Acabou ainda não. Acabou o pessoal todo? Não. Ah, não, lá na sala tem mais. A gente vai indo pra lá, a gente vai encontrando. É igual eu falei, tá tudo morto, agora vai tudo criar vida. Agora a gente vai ver. Caralho, antes que isso se torna pior. Eu acho que eu senti um dos inimigos do meu povo. Vamos lá. Vamos lá. Meu filho já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na próxima vez, os demônios podem ficar friosos. Isso deve ajudar a guardar os demônios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas é isso aí gente, vou fechar o vídeo por aqui, um abraço, até a próxima, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo e dar aquele like pro nosso canal pra esquecer cada vez mais e fui!